Bem, agora a gente vai a Porto Alegre mais uma vez destacar o caso da Boate Kiss. Vamos trazer a colega da Jovem Pan Porto Alegre, Vitória Caroline. Vitória, bom dia. Continuou repercutindo muito aí o caso, o julgamento do caso da Boate Kiss, não é? Olá, bom dia. Primeiramente, eu, Dilson e Gustavo e a todos os telespectadores e ouvintes da Jovem Pan Patos. É isso mesmo, essa foi uma grande tragédia que ocorreu em Santa Maria em 2013 e teve um desfecho sinal agora no dia 10 de dezembro. É uma marca, é uma data muito marcante para a história do Rio Grande do Sul que teve essa tragédia ocorrida em 2013. Ô Vitória, qual é o clima aí das pessoas que participaram diretamente no tribunal? Qual foi o clima delas, das famílias, dos familiares, dos advogados, promotor de justiça, juiz? Relate um pouco para o pessoal da Jovem Pan Patos. Para contextualizar todos que nos acompanham, foram no total 10 dias de julgamento, sendo o mais longo da história daqui do Estado. O clima, dentre esses 10 dias, foi de extrema emoção para os familiares que acompanharam durante esses 10 dias de julgamento. Foram 28 oitivas, incluindo testemunhas, ouvintes, os próprios quatro réus envolvidos, acusados pela morte de 242 pessoas. Então, é por parte dos advogados, de defesa dos réus, dos próprios réus, de muita aflição, porque de fato isso decidiu o futuro deles, né? Que foram condenados pelo juiz presidente Orlando Facino e Neto, mas receberam uma liberação larga de cortes, como vocês já informaram anteriormente na reportagem produzida. Então, eles não foram presos imediatamente, como estava previsto, por conta desse Arber Corpus. Então, um clima de muita emoção, muitos familiares choraram, alguns passaram até mesmo mal durante a leitura da sentença do juiz presidente. E, no final, foi aquela, alguns um pouco indignados, porque os réus saíram pela mesma porta do que os familiares entraram. Vitória, e durante o desenrolar do julgamento, esses dez dias de julgamento, como você bem informou, o depoimento das vítimas, das pessoas que presenciaram a tragédia na boate, que isso te emocionou muito? Você ficou muito impactada com tudo isso que aconteceu durante esses últimos dias? Com certeza, nós, como repórteres, nós temos o nosso lado profissional de estar passando a notícia, mas é muito difícil a gente não se comover com tudo que a gente escuta dentro das testemunhas. E a gente tem um contato direto com as famílias, com os pais que perderam seus filhos, porque na ordem natural foi algo inverso. O normal acaba sendo os filhos presenciarem a partida dos pais e não ao contrário. E uma das últimas sonoras da minha reportagem, produzida no final do julgamento, foi com a mãe do Ariel, ele tinha 18 anos, e ela olhou assim pra mim e ela falou assim, eu vejo vocês jovens e tu tem a mesma idade aproximada do meu filho na época, em 2013, e ele não vai ter oportunidade de seguir em frente. Ela falou exatamente essas palavras e foi um momento que me marcou muito, porque de fato nós, não só a mim, mas como tinha todas as emissoras jornalísticas do Brasil presentes nesse final desse julgamento. E a maioria jovem, na mesma idade, infelizmente foram vitimados nesse incêndio em Santa Maria. Vitória Carolina, e muito obrigado por sua participação aqui na Jovem Pan Patos, uma excelente semana pra você aí em Porto Alegre. Muito obrigado, Vitória, até a próxima. Obrigada, bom dia, até a próxima.